O prefeito Luiz Fernando Machado esteve no Centro Esportivo Vanderlei Antônio Esperândio, no bairro Santa Gertrudes, com o vereador Dica Chique Chique e o gestor de esportes Luiz Trientini para acompanhar as obras de benfeitorias que estão sendo realizadas no local. Nós temos obras em andamento aqui para a construção de uma nova sala de ginástica. Nós temos obras que foram feitas também no espaço de caminhada dos nossos atletas aqui do Santa Gertrudes, aqueles que utilizam o Centro Esportivo para a prática esportiva. Nós temos aqui também reformas acontecendo na parte administrativa desse centro. Meire é aluna do Grupo de Ginástica Corporal do Centro Esportivo e conta o que essas obras vão trazer de melhorias para os frequentadores do espaço. Às vezes a gente tem assim, o grupo está inteiro praticando e aí chove. E aí a gente tem que parar a atividade porque molha, né? A melhoria dos vestiários que agora estão sendo usados como depósito, né? Vai ficar livre para ser usado como vestiário, como banheiro, né? O vereador Dica acompanhou a visita e explicou que o seu papel é de intermediar as reivindicações da população junto ao poder público. O vereador é a ponte que a população tem com o executivo. Hoje aqui está o prefeito, está o gestor de esporte, está o gestor de saúde. É essa ponte que o vereador faz da população com o executivo para trazer a melhoria para o bairro. Para o prefeito Luiz Fernando, a atuação do legislativo no dia a dia da cidade é importante para que a prefeitura possa identificar melhor as demandas da população. Dessa forma, o vereador cumpre o papel dele e eu também tenho a oportunidade de poder dialogar com aquilo que ainda pode vir e melhorar, especialmente o Santa Getrudes, o Samambaia, especificamente onde estamos, que é o nosso centro esportivo aqui no bairro do Santa Getrudes.